Fala galera, delegado Palumbo, tô aqui no bairro de Perdiz, nessa rua aqui ó, em Peruígue, arrastão, é, Perdiz, e hoje estivemos em Itaquera, né, o Diego Del Rio? Zona Leste de São Paulo, exatamente, comércio cheio de grade, não vi um policiamento, depois fomos pro bairro do Campo Limpo, Moema, Santa Mara, zero, acabamos de percorrer de Santa Mara até aqui em Perdiz, não vi uma viatura, a culpa é da polícia? Não, a culpa é do governo do estado de São Paulo, governador, o senhor tá parecendo o anterior lá, o Dória, pelo amor de Deus, a população não aguenta mais marketing não, não aguenta mais embuste, tem que contratar policiais civis, tem que colocar policiamento na rua, ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais ser assaltado o tempo todo, quem se sente seguro pra fazer uma selfie na Avenida Paulista? Você se sente seguro? Jamais. Então ó, eu não vou parar de falar, a minha atitude é a mesma hoje, foi a mesma ontem, será a mesma amanhã, eu não fico em cima do muro, eu não vou ficar tirando fotinha, não vou ficar dando a mãozinha, só porque estamos chegando perto das eleições, não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso, a minha palavra é reta, eu não vou mudar, eu já tô vendo um monte de gente aí que antes sentava a bota, agora já tá abraçando, dando a mão, tirando foto, postando, aqui não Gavião, a minha atitude vai ser sempre a mesma, e se não melhorar a segurança eu vou morrer falando, vocês podem me matar, mas eu vou morrer falando, não dá pra aguentar mais, ninguém se sente seguro aqui nesse bairro aqui de perdiz, e aqui tá tendo arrastão, vai colocar a polícia na rua ou vai ficar só com embuste?